As cidades que compõem a região e o colar metropolitano do Vale do Aço registraram um saldo positivo na balança comercial. Ora, ora, os dados que tem como base o ano de 2021 foram elaborados pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. Vamos repercutir que a notícia é boa. De acordo com o levantamento da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, o valor da produção exportada foi maior que a quantidade dos produtos importados pela região. Ou seja, o ano passado o Vale do Aço vendeu mais que comprou. O superávit ultrapassou os 560 milhões de dólares. Segundo a Assessoria de Desenvolvimento Econômico da Agência Metropolitana, os dados possibilitam uma visão geral a respeito da movimentação comercial da região em Minas e no país. E vale ressaltar que a agência tem como competência essa questão do levantamento de informações, de fornecer informações regionais. Isso está descrito na nossa legislação da agência. Além disso, é um material criado para poder subsidiar decisões, tanto do setor público, para conhecer o cenário da região, quanto também o setor privado, para começar a conhecer um pouco mais de como é feita essa movimentação do comércio exterior aqui na região. Os dados da Balança Comercial de 2021 apontam que dos municípios da região metropolitana do Vale do Aço, oito deles comercializam para fora do Brasil. Belo Oriente aparece em primeiro lugar, responsável por mais de 60% das exportações. Conforme o levantamento, entre os principais produtos exportados pela região estão a celulose, os produtos laminados e o café. Já a evidência na importação ficou para a Ipatinga, que importou quase 87% do total da região. Entre os importados, aparecem os produtos utilizados na indústria siderúrgica. Para o próximo ano, a previsão é de que outros produtos passam a constar na lista das principais exportações do Vale do Aço. A gente acredita, sem dúvida, o mel natural, que foi um produto que teve um destaque de crescimento de 2020 para 2021, passando aí da casa de aproximadamente 12 milhões exportados para a casa de 20 milhões. Então, é um produto que se destacou dentro dos dados analisados que possivelmente estará no próximo. Aí, é muito bom!